Ela saiu de casa Queres Ave Marias? Ela respondeu quantas me vai dar O padre sorriu e disse para ela Só te vou dar duas depois da novela O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria ter Ela saiu de casa pelas seis e meia Foi rezar o texto na igreja da aldeia Perguntou ao padre se ele tinha tempo Queria um momento para se confessar E ela perguntou Queres Ave Marias? Ela respondeu quantas me vai dar O padre sorriu e disse para ela Só te vou dar duas depois da novela O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas na primeira vez O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas na primeira vez O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas na primeira vez O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas e ela queria ter